Gente, a gente continua com as nossas aventuras pelo Delta do Parnaíba, já que o Bom Demais tá bom demais direto do litoral. O reality partiu Bom Demais, continua com essas aventuras. Você vai ver agora um passeio noturno em busca de jacarés e cobras. Dá uma olhada. Tchau, tchau. Nossa, que grande, hein? Obrigada, Batista. Obrigada, tá? Vem aqui. Ah, que gostoso! E depois de um dia maravilhoso no Delta, fomos muito bem recepcionados aqui na pousada Casa de Caboclo. E agora é hora de saborear esse delicioso jantar. Na verdade, o que me chamou bastante atenção nesse lugar também foi justamente a gastronomia. A culinária daqui é bem peculiar, é bem diferenciada. E muitas pessoas vêm até aqui à Casa de Caboclo até mesmo pra jantar, pra almoçar, certo? E é isso que a gente vai fazer agora, né, amiga? Olha, esse prato aqui, na verdade, é uma novidade da casa. É um prato que ainda não está no cardápio, né, mas que vai estar no próximo cardápio em primeiríssima mão. A dona Lina preparou pra gente, pra gente provar. O nome do prato é o bacalhau do Delta. Olhando assim, na verdade, olha, realmente parece um bacalhau. Só que eu já fiquei sabendo que tem um pulo do gato, tem um segredo aqui. Na verdade, não é um bacalhau, é um peixe chamado robalo, né, que é bem saboroso, bem gostoso. Que é o mesmo peixe que é feito o sushi. E aí a gente vai provar essa delícia que vai estar no próximo cardápio aqui da Casa de Caboclo. Vamos lá? Sinta-se servidos mais uma vez. Está divino. E realmente parece bacalhau. Também no bacalhau sem ser bacalhau. Que coisa, né? Impressionante. Delícia. Muito bom, realmente. Gente, que babado. São exatamente 8 horas da noite. Nós estamos saindo aqui da Fusada Casa de Caboclo pra fazer um passeio noturno. E aí? Vamos ver o que nos espera. Fica aí pra ver. A gente vai vir pro céu, tá? E no nosso passeio noturno pelo delta, a gente veio parar no Igarapé dos Piriquitos. Olha, essa região aqui, com a mata mais fechada, né, que a gente está observando. Aqui do meu lado está o nosso guia, o Minato. Minato, fala pra gente um pouquinho sobre essa região que a gente está. Essa região chama de Igarapé porque é a área de reprodução de animais, tanto terrestres como marítimos. Principalmente os terrestres, os répteis, que são os jacarés que vêm nessa região, para as suas reproduções. Por isso, estamos fazendo esse safário noturno. A procura desses animais. Não só os jacarés, como também as cobras, as serpentes que estamos procurando dentro dessa área de Igarapé. Larissa está morrendo de medo aqui. Ai, gente. Vai estar livre. Olha, o que é isso aqui? Brincadeira. Gente, mas pela verdade, todo mundo aqui está apavorado. Eu não sou apenas eu, que estou muito só, mas... O nosso câmera, o nosso iluminador, principalmente, está muito apavorado. Vai te cair uma cobra. Estou todo com medo de cobra, que a gente está passando muito próximo da mata. Porque o animal, ele só é agressivo normalmente quando você vai mexer por demais no habitat dele. Então, ele se torna agressivo. Não é para agredir, principalmente, a pessoa, mas sim para proteger seu habitat. Inclusive, o Renato estava me contando que tem gente que quer fazer esse passeio e que até toca em jacaré, em cobra. Não é isso, Renato? Muitas das vezes, muitas das vezes, há pessoas que fazem isso. A gente acabou de achar o jacaré. É isso mesmo. O Renato já está aqui em busca dele. A gente vai tentar mostrar ele para vocês. Olha só o que o Renato acabou de achar, gente. O que é isso aqui, Renato? Isso aqui é o conhecido do caranguejo-aranha, porque ele só vive nas raízes, sempre atribuído nas raízes. Ele não vai para o solo. Ele só vai sempre nas raízes. O caranguejo-aranha, né? Ele morre? Não, não. Você só põe a mão. Exatamente. Você só põe a mão, que ele vai passar de mim para você. O que você está? Passa a mão. Olha, por favor, não deixe ele andar muito, tá? Em mim. Ai, ele anda com as costas. Eu fui, ó. Dá para fugir. Ai, gente! Bonitinho. Olha, amiga. Ai, tá bom, já chega. Por favor, tira aqui. Tá ótimo. O que que deu? E avistou o jacaré aqui, ó, ele pulou. Renato é louco. Acabou de pular, vai atrás do jacaré. Aconselho a quem vem fazer um passeio como esse, trazendo a bolsa sempre um referente. Usar a grita, calça. Vim vestido, passar um óleo, um hidratante, abraço essa panela, que é muito, muito químico. Olha, e no meio do caminho. A gente achou essa cobra aqui. Então, Maica, fala pra gente sobre essa cobra. Ela tem três nomes. Ela tem o nome dessa de boia-paus, e depois é... Corá. E o nome que tá no livro se chama Saramanta. Bom, aqui estamos conversando com o nosso parceiro, o meu grupo do Parmaíba, o Safari Motor, porque essas duas meninas vieram pra conhecer, Vanessa e Suyane. Tô fazendo pra primeira vez esse Safari Motor, espero que elas tenham gostado bastante. Ah, eu adorei que você gostasse muito de mistério no ar, né? À noite, aquela suspensa, o que a gente ia achar. E a gente achou várias coisas, vários bichos. E assim, foi ótimo. Foi demais. E o mais impressionante foi na hora da cobra. Ela tava, não sei, o pé caçando. E aí tem toda uma lenda que quando a gente se aproxima do imacurusar e caça, ele sente o nosso cheiro e pode, assim, avançar na gente. Eu adorei fazer esse passeio no túmulo, o que mais me chamou a atenção, o que mais me impressionou foi a facilidade com que o Renato e com que o Maíne, com que o Capitão da Lanja, teve em achar os animais. Gostei muito de conhecer as meninas e vocês estão de parabéns por estar desfrutando desse pequeno trabalho da gente aqui no Delta, porque não é um grande trabalho, é um pequeno trabalho, que tem muitas coisas aqui no Delta, na Suíça. Pra mim é uma experiência única, incrível, o momento que eu vou levar pra vida. Vocês do mundo inteiro que queiram conhecer o Delta do Rio Parnaíro, fiquem à vontade, estão aqui de braço aberto pra todos vocês. Legenda Adriana Zanotto